Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aqui então Tito vai estabelecer presbíteros ou bispos de cidade em cidade e ele vem em seguida agora dando as características desses bispos. Primeiro começa que ele tinha que ser irrepreensível. Irrepreensível. O que é isso? Ele não pode ter a culpa no cartório, ele não pode fazer esse trabalho de dentro da cadeia porque assaltou o banco. Ele tem que ser irrepreensível, ninguém pode acusá-lo de coisa alguma. Marido de uma mulher. Bom, significa então que ele tem que ser casado, mas não necessariamente casado, porque nós encontramos que alguns irmãos, por exemplo, Paulo, não era casado. Mas ele fala que marido de uma mulher, porque naquele tempo ali de grandes perseguições e tudo, muitos cristãos tinham vindo de povos pagãos. E povos pagãos onde o hábito era ter mais de uma mulher, como até hoje na Arábia Saudita. Tem gente na Arábia Saudita, o cara tem meia dúzia de mulher, tem um harem. Se ele é rico e pode sustentar, não existe nada que impeça lá na lei deles e nos costumes deles. E aqui nessa época também, os pagãos que se convertiam, vinham para congregar e trazendo uma fila de esposas atrás. O que fazer com essas pessoas? Eles congregavam, eles eram recebidos a comunhão, eles eram casados com cada uma delas, porque a lei e o costume do local e da época permitia que ele fosse casado com mais de uma mulher. Porém, uma vez que a ordem de Deus no princípio foi que houvesse um marido para uma esposa, que fosse marido e mulher, um homem e uma mulher, é claro que eles estavam vivendo a margem dessa ordem do que foi no princípio. Então, esses que eram casados com mais de uma mulher, eles podiam eventualmente ser recebidos a comunhão, congregar, participar da ceia do Senhor, mas não podiam assumir uma posição de responsabilidade sobre a Assembleia. É isso que quer dizer esse marido de uma mulher aqui. Ok? Que tenha filhos fiéis. Bom, aqui também é uma coisa que, se uma pessoa que é chamada para cuidar da Assembleia local, para cuidar da ordem na Assembleia local, não consegue cuidar da ordem na sua casa, os seus filhos são um bando de delinquentes, ele não serve também para cuidar da ordem da Assembleia local. que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então, ele vai falar mais para frente, no versículo seguinte, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. O que é um despenseiro? É quem cuida da despensa, quem cuida de tudo que tem numa casa, geralmente, antigamente, havia o despenseiro, nas casas mais ricas, que cuidava de tudo. Então, via o que precisava comprar, o que estava faltando, ordenar os empregados, dar ordens para a cozinheira, para o motorista, para o jardineiro. O despenseiro fazia esse papel de administrador da casa local, da casa do seu patrão. Então, o bispo tem que ser um despenseiro da casa de Deus. Não soberbo, de nariz empinado, aquele de queixo, eu sou tal. Não tem ninguém tão inteligente, tão capaz do que eu. Não iracundo, o que é iracundo? Que se ira com facilidade. Então, uma pessoa que não consegue segurar a sua ira, não consegue tratar as pessoas bem, só dá patada, só retruca, não serve também. não serve. Pode congregar, pode partir o pão, pode estar em comunhão, mas não pode estar numa posição de um zelador da assembleia local. Nem dado ao vinho. Ah, então ele não pode beber vinho? Pode beber vinho. A Bíblia, em lugar nenhum, a Bíblia proíbe a beber vinho. Você acha que o Senhor Jesus ia transformar água em vinho se fosse proibido beber vinho? Alguém uma vez me escreveu e falou que não pode ter acontecido esse milagre porque ele não iria aprovar a bebedice, alguma coisinha. Amigo, está na Bíblia, está escrito lá. Isso a religião, a religião põe na cabeça das pessoas ideias que não estão na Bíblia. Ah, mas era vinho sem álcool. Vinho sem álcool não existe. Existe hoje, porque tem uma tecnologia bastante complicada para tirar o álcool do vinho. Mas um suco de uva, depois de dois, três dias, já virou vinho, virou vinagre. Você não consegue, numa época sem refrigeração e sem ter nascido o pasteur, né? O pasteur que inventou a pasteurização de leite, de vinho, de outros produtos e conserva por mais tempo. Então, esse vinho que você compra no supermercado, esse vinho, não, esse suco de uva que você compra no supermercado, ou ele veio congelado, uma tecnologia que não existia no primeiro século, ou ele foi pasteurizado. Ele foi pasteurizado. Ele foi elevado a altíssimas temperaturas e depois, imediatamente, baixado a baixíssimas temperaturas, que é o sistema de pasteurização, para eliminar qualquer possibilidade de bactérias dentro dele. Agora, se você deixa fora da geladeira e com a tampa aberta alguns dias, vai virar vinagre, vai virar vinho. Tanto é que é possível você comprar suco de uva no supermercado e fabricar vinho em casa. Sim, pondo o suco de uva com os pedaços de macarrão dentro, talvez até um pouquinho, um copinho de vinho já, de alguma outra garrafa dentro, ele vai começar a fermentar, você vai ver, vai formar uma espuma em cima, você tem até que colocar uma gase na boca do recipiente para não ir mosca, porque as moscas vão querer entrar lá dentro. E aí vai ficar espumando aquilo, vai ficar fermentando e quando parar de fermentar, você tem vinho. É por isso que havia, quando o senhor fala do ninguém guarda vinho novo em odres velhos, porque se rompe o odre. O que era o odre? O odre eles pegavam uma pele de porco. Tirava o porco de dentro, não me pergunte como que tirava o porco de dentro, mas ficava só aquele saco da pele de porco com as patas, a parte de traseira do porco e a parte onde era a cabeça. Aí eles tapavam essas, esses eram os pontos que ficavam abertos. Então ficava como se fosse uma grande bexiga. Deixava, claro, um ponto aberto, que era onde eles colocariam uma rolha depois, enchiam de suco de uva, fechariam aquele ponto que estava aberto, pendurariam aquilo na parede por alguns dias, não sei quanto tempo ficava. O suco de uva lá dentro começava a fermentar, fermentar, fermentar. Aquela pele do porco, se ela era desse tamanho, ela ficava três, quatro vezes maior. Ela ia esticando, 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 esticando. Quando ela parava de esticar, é porque o suco de uva já tinha se transformado em vinho. estava pronto o vinho. Aí eles podiam tirar e colocar naquelas ânforas, que eles transportavam o vinho em ânforas de barro, de cerâmica, e estava pronto o vinho. Agora, se não podia pegar uma pele de porco, ela só podia usar uma vez para fabricar vinho. Depois eles usavam para carregar água, para transportar água em viagem e tal. Mas se não podia usar uma segunda vez para fazer vinho, porque a hora que você pusesse o suco de uva lá dentro, ele ia fermentar e estourar. Estourar aquela pele do porco, que era o vasilhame que eles usavam para a fermentação da uva, do suco de uva. Então, não tem na Bíblia nada que proíba você beber vinho. Tem sim que proíba você se embriagar. Quando fala que nem dado ao vinho, é porque é um homem que não deve se embriagar. Nem espancador, se viu que a mulher dele está cheia de marca roxa, pode esquecer, esse aí não serve. Nem cobiçoso de torpe ganância, o que que é? Um que o tempo todo quer ficar rico, ele está na internet lá vendo aquelas apostas. Ai, o que que é? O que eu posso fazer para ficar rico de uma hora para a outra? Vai na fila da luteria esportiva, vai e compra todos os carros, os bilhetes de luteria, ele quer ficar rico, ele é desejoso de ficar rico. Geralmente, essas pessoas são pessoas que têm raiva de rico, mas quer ficar rico, quer ser rico. E aí, quando ficam ricos, tem raiva de pobre. Ele era pobre, tinha raiva de rico, mas queria ficar rico de qualquer jeito. Aí, quando ele fica rico, ele tem raiva de pobre. Nem iracundo, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dada a hospitalidade, uma pessoa que seja sempre prestativa para receber irmãos, para hospedar irmãos. Amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Ou seja, uma pessoa que não perde a paciência facilmente. Não adianta você chegar e falar assim, não, mas eu sou assim. Então, amigo, vai ser assim em outro lugar, não vai ser assim cuidando das coisas da Assembleia Local. se você tem um temperamento que é, você não sabe controlar, então, não serve, não serve também. E aí, ele tem, ele tem que ter também conhecimento da palavra. Versículo 9, dito 1, 9, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Então, nesse trabalho de zelador, ele tem que ficar sempre com cuidado para não entrar bandido no prédio, não entrar criminoso, não entrar gente falsa. O cara vem com roupa de morador, diz que é morador, daí vai ver, não é, ele veio assaltar. Então, ele é um zelador. Eles são zeladores, para a gente sempre lembrar que é no plural essa atividade de bispo ou de ancião ou presbítero. O diácono, ele tem uma posição de responsabilidade para com as coisas, questões materiais. Por isso que esse versículo em 1 Timóteo 3, 13, diz, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Eles têm essa responsabilidade sobre as coisas materiais, eles vão mexer com o dinheiro. Então, a coleta, é feita a coleta, são os diáconos que vão, não o diácono, os diáconos, é sempre mais de um, que vão contar o dinheiro, por exemplo, vão destinar esses valores, vão verificar se precisa comprar alguma coisa para o local de reuniões ou se existem irmãos passando necessidade para poder ajudá-los. Então, eles mexem com muitas coisas assim. Então, precisam ser pessoas de responsabilidade. Lá em Atos, capítulo 6, quando Pedro e os apóstolos viram que a ocupação deles de servir as mesas e ao mesmo tempo ensinar a doutrina estava sendo dificultosa, eles pedem que, no capítulo 6 de Atos, versículo 1, Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus porque as suas viúvas, as viúvas dos gregos, eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, na distribuição dos alimentos, da cesta básica, vamos chamar assim, né? E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, a irmãos dentre vós sete homens de boa reputação, olha aqui, de boa reputação, não podia ser nenhum trambiqueiro, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraríamos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram e elegeram Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Procuro e Nicanor e Timão e Parmenas e Nicolau para o Zéreco de Antioquia. Então, esses homens, eles foram aprovados pelos irmãos como sendo homens idôneos. Homens idôneos. Por isso que fala nesse versículo de 1 Timóteo 3,13, os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com salvação isso aqui, hein? Por favor. Se você já chegou nas epístolas, você já deve ter aprendido que as epístolas não são para a evangelização das pessoas perdidas. As epístolas são instruções dadas aos salvos. O perdido tem que lá no evangelho descobrir como ele precisa fazer para ser salvo. As epístolas são instruções dadas às igrejas ou a indivíduos já salvos. Ok? Então, é por isso que eles alcançavam uma boa posição e muita confiança na fé se eles servissem bem como diáconos. Ou seja, se eles fossem responsáveis, se eles fossem como o gerente de um banco que é responsável, não rouba, não mete a mão no dinheiro, né? Então, ele vai ter uma boa reputação. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net Baixe os livros e o aplicativo.